Deixa o seu like aí antes de começar o vídeo e bora pro vídeo! E aí galerinha, tudo bem com vocês? Olha o que acabou de chegar aqui do correio pra mim Então vamos abrir O que temos aqui hoje Por onde que é a buscada aqui? A Luna vai começar a brincar com o brinquedinho já É, é Ah, é desse lado, disfarce, tava de ponta cabeça Eu preciso de uma Uma fita Vou tirar Luna Tcharam Olha como que vem O negócio aqui Vamos tirar aqui da caixa Eita Bem presa mesmo Aqui está Iphone 8 Plus Acabou de chegar diretamente da loja da Apple Esse aqui na verdade Não é meu É da minha irmã Porque eu não vou trocar de celular Tão Tão rápido assim, né? Então eu só vou abrir aqui Pra fazer um unboxing Pra mostrar pra vocês A caixinha é a mesma coisa Na verdade Poderia ser o iPhone X Mas foi o 8 Plus mesmo Pra gente fazer uma comparaçãozinha com o meu 7 Plus Tá? Tanto aqui ele Bonitinho É a mesma coisa, né? Não muda nada Deixa eu tirar o meu da capinha O dela é Que cor que é? Esse gordo? Era gordo Só que porque o gordo dela é diferente do meu Ó A cor tá meio diferente, né? Mas o tamanho É o mesmo A espessura também É igual Só a cor que muda Esse gordo aqui é É diferente Então ele vem com bateria? Não quer ligar Acho que não vem com bateria Esse não vem com bateria Esse aqui É Como é comprado Ah, veio com bateria sim Tá ligando Esse aqui Como é comprado diretamente da loja da Apple Ele é Sim Free Então esse aqui Ele pode ser usado em qualquer país E Não precisa ser desbloqueado, né? Então você paga Um pouquinho mais caro por ele Só que Só que Ele pode ser usado assim Sem precisar desbloquear Essa é a vantagem, né? E acredito que seja a mesma coisa É a mesma coisa Do iPhone mesmo Eu não vou abrir Não vou mexer Porque não é o X Se fosse o X Eu queria ver É um negócio de Identificação por face Essas coisas Mas É O carregador Falaram que tem um carregador sem fio Mas ele vem com o carregador normal mesmo Ó O fone de ouvido também Normalzinho É tudo opcional, né? Isso aí se pedisse Ia vim Eu acho que O carregador sem fio, né? Mas vamos falar os valores, né? Eu vou Vou entrar aqui no site Pra falar O valor pra vocês Desse aparelho aqui Então vamos falar O valor do plus, né? Já que pegamos o plus aqui É, realmente Esse aqui é o Gordo É o gold O meu também é o gold Só que a cor desse gold aqui É mais rosado Não sei E eu achei mais bonito Mais bonito esse rosa aqui Meio rosa Da hora É, traz a mesma coisa Não, ele é 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 Ah, sei lá Ele é Ele é Espelhadinho Ele é Mais brilhoso Mais brilhoso Esse aqui é Mais fosco É mais da hora mesmo Esse novo aqui Mas os valores Vamos clicar aqui E ver os valores Ó O de 64 gigas Vai sair 89.800, né? Mais um imposto De 8% Em cima do aparelho E esse aqui Que é 256 gigas 106.800 Com o imposto Esse aqui Saiu Quer ver? Peraí Com o imposto Só o valor de imposto Saiu Então 8.544 Só de imposto do aparelho Então o aparelho total Saiu 115.344 Para entregar o produto Para entregar o produto Em casa Não cobra Nada pela entrega Então esse é Uma vantagem, né? Mas Aqui no Japão A facilidade De você estar comprando Uns aparelhos Assim É muito É muito assim Não que seja fácil Mas se você tiver Uma cabeça Assim De poder Estar economizando Nem que seja 20, 30 mil Ali por mês Em menos de 5 ou 6 meses Você consegue pagar Um aparelho Desse A vista Então A facilidade De compra De eletrônicos Aqui no Japão É muito grande E por isso Que o pessoal Acho que Quem mora aqui no Japão É rico Nada em dinheiro Mas não é verdade Eu vou fazer um vídeo Falando Sobre isso Sempre estou mostrando Coisa assim Cara Assim Que eu compro Igual a última vez Que eu comprei Meu iPhone 7 Eu fiz o unboxing Dele também Falando E todo mundo Falou assim Nossa Lica Mas você tem dinheiro Não é questão De ter dinheiro É aqui Você trabalha Quanto mais Horas extras Você fizer Mais alto É seu salário No mês Então O custo de vida Que é caro É caro Mas a facilidade De você estar comprando Os aparelhos Desse à vista Também É muito É grande Você pode comprar Se você quiser Você fecha a mão Esse mês Fecha a mão No outro mês E você pode estar comprando Um aparelho Desse à vista Que eu acho que No Brasil Seria um pouco Mais difícil Ou não sei Em outros lugares Do mundo Mas é isso galera Só estou aqui Para mostrar O iPhone 8 Vou ver se eu tiro O iPhone X Daqui a um tempinho Não agora Porque o meu Completou um ano Agora de uso Então acredito Que ainda Não vou trocar ele Só se ele Dar uma pifada Ou acontecer Alguma coisa Com ele Mas ele está Novinho ainda Está novinho E Vou ficar com ele Quem sabe É a hora que eu resolver Trocar lance Outro iPhone E é isso Galerinha Já deixa o seu like Para mim Compartilhe o vídeo Para os seus amigos Deixe comentários Vários aqui Para mim Se você gostou Desse vídeo Deixe comentários Se você tem Alguma curiosidade Aqui sobre o Japão Que eu posso Estar trazendo em vídeo Para vocês E compartilhe o vídeo Com seus amigos E eu volto Para a próxima Com mais vídeos Para vocês Tchau Fui Até a próxima Ah vamos virar assim Para finalizar com a maçã Tchau Tchau